Em busca da igreja desde os primeiros momentos do jogo A torcida já se esparra E o atacante de chaves no jogo Toda pessoa dele tem um sujeito adivinado em todos os sentidos e em todos os pontos Mas só para falar do futebol E eu quero deixar o sol de jogo Abatida! Gol! Almanço! Fúmulo de craque! É o monstro do futebol Eu não sei se eu gosto mais do atacante Richardson do combo Ou da pessoa dele Porque ele é um sujeito admirável em todos os sentidos e em todos os campos Mas só para falar de futebol Eu quero Richardson no time Abatida! Gol! Golaço! Fúmulo de craque! É o monstro do futebol, hein, meu Deus? E homem É inacreditável como ele sempre consegue se superar Parece que o cara fica ainda mais amigoso e decisivo A vez de Beckham E ele chegou ali para tomar conta, hein? De Maria O time foi muito bem para afastar o perigo E para pé! Gol! Não tomaram um gol e já se recuperaram! Depois que eles ficaram em desvantagem, apareceu aquela luxência que o torcedor estava esperando Apesar de uma certa desquistência essencial, eles se recuperaram bem para empatar o jogo Até o torcedor adversário parte de palmas para uma partida dessas não tem como não adiar Que coisa, hein, Milton? O cara pegando o chute assim na veia não é todo dia que acontece E acabando de ser privilegiado de ver um belo gol Obviaram, né? Acabam com a cabeça no gol que fizeram Chugou! Defesa incrível! Cobraram o escandeio curto demais É sempre uma situação perigosa E viu a... Bolsa! Acabou com a festa do ataque Modric Chegou na hora certa E o Aver! Pegou na trave! Olha a bomba! Gol! E o time conseguiu virar o placar Não tinha mesmo como perder Só se ele pegasse muito mal na bola Falaram o que dessa defesa, hein, Milton? O Leandro deve estar pensando Será que dá pra gente falar o que ele está pensando, né? Que companheiros que ele tem, hein? Que companhia, hein? O cara estava sozinho E ele está pegando o gol Milton está numa fase de... Tentou ali Meteu no meio da defesa Ele tem que ficar frustrado mesmo A jogada foi muito boa Faltou um bom bom Agora na rede E o técnico ficou mesmo Balançando a cabeça Chewell Argentina Vai fazendo uma boa Tostura de passes Arremesso lateral Mbappé Foi bem em impedimento Bela leitura do jogo Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível Boa bola, pode estar certo Mbappé Meteu uma linda bola O passe foi bom O colocamento foi legal Mas a finalização foi ruim Chegou o chute Chegou o chute Conseguiu roubar Fez o passe Pode ser 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 O passe O passe Saiu ruim Neymar Neymar A fita 4 20 do jogo Nós vamos para uma emocionante disputa em penaltis Tenho convicção que ninguém gostaria que chegasse a esse ponto Mas é a regra Alguém vai ter que ser vencedor hoje daqui Os técnicos já estão fazendo a lista dos jogadores Agora não tem mais tática, nem instrução Tem que ter equilíbrio e frieza E tentar vencer e superar o desgaste Acabou E com este empate Penalidades máximas 1 a 0 Faltam 4 Vinícius Júnior Parte para a cobrança Ele foi falar Mas a bola entrou aqui O Richard Lisson Vai fazer a segunda cobrança Deu A bola foi em cima dele Lá vem ele É o segundo cobrador Para o lado direito Só um golzinho de diferença por enquanto O Júnior tem três goleiros que vão passar essa bola Vai bater o terceiro pênalti Vai bater o terceiro pênalti Todo mundo ligado no boloiro A cobrança é cinta A cobrança é cinta